Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje o convidado da entrevista é o Vitor. Vai contar tudo para vocês sobre a sua experiência no seu primeiro cartão de crédito com 18 anos de idade, se foi aprovado ou não e onde ele tentou abrir a sua conta corrente e por que se foi aprovado, como que foi e não por que não foi aprovado. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711, não deixe de acionar o sininho para que quando esse vídeo for ao ar você for ser o primeiro a receber os nossos vídeos, tá certo? Vamos lá então conhecer um pouquinho do Vitor. Vitor, se apresente ao nosso público, nossos amigos aí. Galera, boa noite, meu nome é Vitor, primeiramente, boa noite Leandro. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, que nós estamos gravando agora é a noite, tá? Vocês não sabem o tanto de luz que está aqui na gente, tá bom? Seria você. Pois é galera, meu nome é João Victor, meu nome é João Victor, tenho 18 anos. Semana passada eu estava assistindo um vídeo no YouTube do Leandro Alta Renda e eu estava pensando em abrir minha conta, não tenho conta corrente, eu ia abrir minha conta no cartão de crédito para eu poder tirar meu celular, eu vi lá os vídeos deles, eu tentei, me inscrevi, coloquei meu CPF, fiz tudo. Mas infelizmente depois de três dias apareceu para mim que eu fui reprovado e eu teria que aguardar mais três meses para tentar novamente. Então você tentou fazer a conta do meu pague? Do meu pague. E qual foi a resposta que você teve? Que eu fui reprovado, não foi desta vez. Mostra para o pessoal do canal. Tente novamente daqui a três meses. Mostra para o pessoal do canal aí, dá para ver na can... Tá ótimo. Então, esta foi a mensagem que deu para o Victor. Não foi desta vez, todos os cadastros que recebemos passam por uma análise interna, dessa vez não foi possível liberar o seu pague. Dá para vocês verem aí? Aqui, ó. Então, pessoal, o Victor, ele tem 18 anos, trabalha registrado. Trabalha registrado. Inclusive no SBT, hein? Na Encontro Conveniência. É, no Sistema Brasileiro de Televisão. O Victor trabalha na Conveniência dentro do SBT e foi abrir o pague e deu essa resposta depois de três dias. Isso. Reprovado. Sabe por quê? Você sabe por quê, Victor, que aconteceu isso? Não. Quanta corrente em banco você tem? Não. Você já comprou a prazo em alguma loja? Não. No crediário? Não. Você tem cartão de crédito? Também não. Cheque especial? Também não. O Victor é um dos milhares de pessoas que têm a idade de 18 anos, que o score já foi formado, tá certo? Então, por essa idade aí ser uma idade de risco e o Victor não tem nada que mostra para o sistema sobre ele, então o score dele é virgem, ou seja, eles reprovaram o Victor sendo o seu primeiro cartão. Então, agora, para que você consiga ter outra tentativa, se você puxar agora o score do Victor, nós puxamos, sabe quanto que está, pessoal? 199. Sabe o que é isso? Score ruim. Por que ruim? Porque ele não tem informações financeiras sobre ele, né? Então, Victor, o que eu oriento você é você tentar abrir uma conta corrente, primeiro, pela empresa, se você puder, pela empresa. Se não puder, pela empresa, particular mesmo, uma conta digital, uma conta no Bradesco, no Santander, no Itaú, seja onde você achar que se identifica com essa conta. Pode ser uma conta mais simples, baratinha, para você não pagar taxas, e você começar a movimentar essa conta corrente, tá? Para quê? Para que comece a ter informações financeiras sobre você. Então, você fazendo isso, você vai mostrar para o mercado que você tem informações agora no seu CPF. Você sabe, Victor, que eu recebo milhares de informações no canal aqui, de pessoas como você. Fala, Leandro, eu tentei fazer no Santander, fui reprovado. Tentei fazer na Caixa Econômica, fui reprovado. Tentei fazer um cartão em vários lugares, Nubank, Digi, Trig, Pag, tudo reprovado. Por quê? Então, pessoal, se você se identifica com o caso do Victor, 18 anos, 19 anos, 20 anos, não tem informação financeira nenhuma, é o mesmo caso que o Victor. Precisa trabalhar o seu CPF. Então, no caso, você me recomenda o quê? Eu trabalho registrado, então eu abri uma conta corrente, ou então pode ser até uma poupança. Poupança não. Não, poupança foi uma boa, o Victor falou aqui agora. Poupança não contabiliza score. Tá, pessoal? Conta corrente. Victor, tem conta corrente que não paga nada. Conta corrente do Inter, que é o antigo Banco Intermédio, é gratuita, digital, 100% sem tarifa. Você tem a conta do Nexo, do Bradesco, que você tem 5 meses de carência depois que você vai pagar a tarifa. Então, tem a conta do Abre Conta do Itaú, que é uma conta essencial, sem tarifa alguma. Tem a conta da Abre Conta Caixa, que também conta corrente, essencial, sem tarifa. Então, tem do Cicobi, do Credcitrus, do Cicobi Abre Conta. Tem do Cicobi, inclusive, que é uma conta digital, 2 meses de carência, depois 10 reais por mês. Então, tem várias contas que eu vou deixar aqui no link para vocês verem embaixo do canal, as contas que você pode tentar abrir pela internet e que, inclusive, as tarifas podem sair de graça. Como é o caso do Inter, do Abre Conta do Itaú, que é a conta essencial, da Abre Conta da Caixa, que é essencial também, e outras contas mais, na modalidade essencial, que você não paga tarifa. Você pode movimentar ela e você pode fazer 4 saques no mês, 4 saques está ótimo, sacar, você pode sacar, 4 saques, você pode movimentar ela o quanto que você quiser, sem pagar tarifa. E é uma conta corrente. Entendi. Então, o Vitor aí é um dos casos que vem acontecendo. A Leandro, e o score do Boa Vista dele? Nem aparece. Nem aparece o score dele do Boa Vista, só do Serasa. Então, eu quis trazer o Vitor aqui, uma pessoa com 18 anos, tentar abrir o cartão e aí você vê de cara ser reprovado. Então, o Vitor aí é um exemplo das pessoas que têm a idade dele, que vem tendo esse problema. A dica é abrir conta corrente, pagar conta de água, luz, telefone, boleto bancário. Ir no mercado, ir em shopping, sempre colocando o seu CPF na nossa. Sim, para ajudar você a mostrar a sua movimentação financeira. Não que a nota vai te aumentar o score, mas vai ajudar você a mostrar para o mercado a sua ação financeira. Tá certo? Agora entendi. Certo, Vitor? Tudo certo. Então, é isso aí. Quero te agradecer por ter participado do nosso canal hoje. Eu te agradeço. O pessoal aí deve estar gostando de ter visto um menininho novo, 18 anos. Tá certo? Então, pessoal, chegou a hora do abraço. Quero mandar um abraço aí para o pessoal. Vamos mandar um abraço então, Vitor. Pessoal, de onde que você é essa cidade de origem? Eu sou do Jaraguá ali. Não, eu mesmo. Eu nasci em Taipas, né? Taipas, São Paulo. Eu nasci em Taipas, São Paulo. Mas eu sempre cresci aqui em São Paulo mesmo. Agora eu moro em Jaraguá. 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 Bahia? Você morou na Bahia, não? Família baiana? Não, só meu pai que é pernambucano. Pai pernambucano. Pai pernambucano, mãe paulista. Um abraço, pessoal, do Pernambuco aí. Meus grandes amigos aí, inscritos do canal Pernambuco. O pessoal aí da Bahia, Salvador, Ilhéus. Pessoal de Porto Seguro. Porto Seguro aí, primeira vez no canal, falando um abraço, hein? Um abraço para todos vocês. O pessoal aí de Franca, interior de São Paulo. E o pessoal de Ribeirão Preto, que está aí nos assistindo com todas as forças aí no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Um abraço aí para você e para todos no canal. Tchau, tchau, viu? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.